Especialistas defendem o uso da tecnologia para monitorar as encostas de rodovias aqui do Paraná e assim evitar novos deslizamentos. De dois meses para cá, foram registrados problemas na BR-277, que liga Curitiba ao litoral do estado, e também na BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina. Com restrições de trânsito, os motoristas precisam ter muita paciência para usar as rodovias. Um abre e fecha de rodovia cada vez que chove é uma incerteza. No Paraná, os problemas acontecem em duas rodovias diferentes, a BR-277 e a BR-376. Os últimos deslizamentos já estão completando dois meses e de lá para cá, os motoristas enfrentam inúmeras dificuldades para fazer a viagem rumo ao litoral. A viagem é longa, cansativa e perigosa, especialmente em dias chuvosos. Equipes do DENIT e do DR realizam obras naqueles locais para evitar que novos deslizamentos aconteçam. Diretor do Centro de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná, Renato destaca que a chuva é só um agente deflagrador desse tipo de desastre, que pode ser previsto e até evitado com monitoramento em toda a área da Serra do Mar. Esse trabalho inclui mapeamento e indicadores de risco. Feito o mapeamento de risco, esse mapeamento vai indicar quais áreas são preocupantes. Essas áreas preocupantes vão entrar em duas categorias. Ou você vai fazer monitoramento dessas áreas, o acompanhamento, ou você vai fazer obras que vão prevenir que ela se movimente, que ela deslize. Qualquer um desses dois caminhos vai oferecer segurança para a sociedade desde que seja bem executado. Com os indicadores em mãos, é possível definir a melhor estratégia para monitorar cada ponto. Instrumentos que vão medir a quantidade de água, você pode fazer monitoramento com apoio de drones, GPS, instrumentos a laser. Então, um conjunto grande que vão dizer o que está acontecendo naquele maciço. Na BR-376, o trabalho de contenção da encosta, que deslizou em novembro e provocou a morte de duas pessoas, é feito pela Arteres Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia. Em nota, Arteres informa que as obras só devem ser concluídas no segundo semestre. Sobre o monitoramento, diz que realiza um trabalho frequente no local para evitar novos desastres. Não pode ser monitorado quando está chovendo. Aliás, quando está chovendo não é nem uma boa hora, porque você faz com restrições de acesso e também não é uma boa hora para intervenções, porque você faz com dificuldade de movimentar máquinas e equipamentos. Então, é permanente a necessidade de acompanhamento. Olha em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que tem acompanhado as ações feitas pela Arteres para desbloquear o trecho onde ocorreu o deslizamento. Segundo a NTT, foram adotadas medidas para o fechamento das rodovias nos dias em que o volume de chuva é maior.